! Uma pessoa falou pra mim que agora, nesse ano, em 2017, ela ia finalmente fazer todas aquelas coisas que ela era pra ter feito. E ela falou isso pra mim em inglês. E ela não falou da melhor maneira. O que ela podia ter falado era This year, I'm going to finally do all the things that I was supposed to do. O que ele falou foi This year, I'm finally going to do all the things that was for me to do. O que seria literalmente era para eu fazer, né? No inglês, eles não falam era para eu fazer dessa maneira Eles falam usando a palavra supposed Eu achei que seria uma boa ideia falar sobre isso caso outros de vocês não conheçam Então aqui está o vídeo de hoje sobre supposed to Primeiramente, é importante entender por que nós falamos é para no português É para ele ir, é para nós aceitarmos isso, é para você entender isso um pouco melhor Esse é para significa o quê? No idioma, nós falamos ele porque nós queremos conver a ideia de que é esperado que você faça isso Nós queremos que você faça coisa, talvez porque alguém mandou Ou talvez porque é socialmente aceito que você faça coisa Então todo mundo espera que a conduta seja de maneira que você acabe fazendo essa coisa Em inglês, quando nós queremos falar que é esperado que você faça uma coisa Nós não falamos da mesma maneira que no português Nós usamos a versão que seria você é suposto de fazer a coisa You are supposed to A palavra supposed, S-U-P-P-O-S-E-D É o passado, o participio e também o simples, já que é o verbo regular Da palavra supposed O verbo supor em inglês é supposed E você pode falá-lo igual você falaria no português Eu suponho que choverá hoje I suppose it will rain today Funciona muito bem Agora, quando eu falo que uma pessoa é para fazer uma coisa Eu uso esse verbo, junto com o verbo to be Ainda podemos ver todas as variações disso É para você ir lá Eu colocaria você, you O to be apropriado, are Depois supposed to e a coisa em questão A frase fica sendo You are supposed to go there É para ela entender espanhol em dois anos She is supposed to understand Spanish in two years É para eu ir lá hoje Am I supposed to go there today? É para nós comprarmos feijão We are supposed to buy beans Não é para nós comprarmos feijão We aren't supposed to buy beans E assim vai Então, se você quer falar É para eu fazer alguma coisa I am supposed to do something Aí você coloca a coisa em questão, né? É para eu, sei lá, entrar em forma esse ano I am supposed to get in shape this year Essa é uma das minhas pessoais É para nós gastarmos menos dinheiro We are supposed to spend less money Agora, quando que você fala esse é para E quando que você fala a palavra deveria, como should Ou talvez a palavra ought to Existe um contexto certinho para cada uma delas? Existe Ele não é 100% observado Não é uma regra nível 4 Mas as pessoas que saibam de inglês Usam o supposed to e o should Cada um no seu lugar Mas não queremos ver esse vídeo muito longo Então, por enquanto Só saibam de como montar a frase Semana que vem Prometemos que haverá uma segunda versão Na qual falaremos sobre Quando que eu uso o supposed to E quando que eu uso a palavra should Até então Muito obrigado, galera Ah, tem revisão Revisão Para falar que uma pessoa é para fazer alguma coisa Use a forma do supposed to Vai ser como? Vai ser o sujeito Depois do to be que tem a ver com esse sujeito A palavra supposed S-U-P-P-O-S-E-D A palavra to E o verbo que é para a pessoa fazer Ou não é Ou que você está perguntando se é para ela fazer Dependendo da sua frase Quando que você usa ele E quando que você usa o should Semana que vem falaremos Até então Se vocês quiserem Deem uma olhada em MrMaya.com.br O livro interativo que nós fizemos No qual eu escrevi todas as regras de gramática Que eu falo aqui E você vai saber certinho Com exercícios interativos Que vão dizer para você Se você acertou ou não Então é bem legal Os capítulos 1 e 2 são grátis Dê uma olhada lá Faça tudo E se você gostar Compre E nós cremos que vai ajudar você bastante Também visite nosso Facebook Facebook.com.br ThisMrMayaPage T-H-I-S-M-I-R M-I-A-P-A-G-E Vai estar aqui Se você quiser colocar Ou vai estar ali embaixo Se você não quiser colocar Curtam lá Nós temos posts E nós temos aulas ao vivo Terça-feira à noite No Facebook lá Para quem estiver interessado E se você quiser ter uma aula particular Comigo Entre lá no Facebook E converse lá comigo Vai ser comigo mesmo Que você conversar Pessoalmente E estarei disponível Para aulas por Skype Como eu estou fazendo Com tantas pessoas Que estão tão felizes Nesse mundão Curtam esse vídeo Compartilhem Se acharem que a informação é interessante E botem no comentário Perguntas de gramática Sobre as quais Vocês gostariam Que nós fizéssemos próximos vídeos Porque nós estamos olhando elas Para ter material para o futuro Até então Semana que vem Eu sou o Mr. Maia Behind the camera É o Mr. Borba Peace Stay strong